A bênção das mochilas neste domingo reuniu alunos e familiares na Catedral Metropolitana de Goiânia. A missa já é uma tradição entre os estudantes. O momento de fé marcou o início do semestre. Nada como começar o ano de estudos recebendo bênçãos. É muito importante começar o ano já indo na igreja, para ter boas intenções para o nosso ano, para pedir a Deus, para abençoar todo o nosso ano, para a gente ter uma média boa, para a gente ser um aluno melhor. Sempre tentar ir melhorando. Quer ter um ano abençoado? Sim, abençoado para todas as matérias, as provas, para sempre levar nota boa. Por que você trouxe a mochilinha? Para abençoar as tarefas, as provas também e para ter um ano muito feliz. O Breno levou o filho Rafael. Todos os anos eles participam da missa da bênção das mochilas. Para que Deus possa abençoar o ano letivo dos alunos, para que eles possam, junto com todas as professoras, junto com todos os coleguinhas, ter um ano letivo cheio das bênçãos de Deus. Você trouxe a mochila, né Rafael? É, eu trouxe para abençoar a minha mochila, que a gente tem um ano muito bom para todos os colégios. A Catedral Metropolitana ficou lotada. Vários alunos, coordenadores, professores, diretores de escolas católicas, participaram do momento de oração e renovação. O reitor da Puti Goiás, Volmir Amado, e a esposa dele, a professora Sueli Amado, também estiveram presentes. A missa foi celebrada pelo arcebispo metropolitano de Goiânia e grão chanceler da Puti Goiás, Dom Austin Cruz. É uma benção real, está abençoando os instrumentos de trabalho que as crianças vão usar durante o ano e simbólica também, o simbolismo de que as crianças, além de estudar e se esforçar, vão contar com a graça de Deus. Porque a natureza humana, sozinha, não é suficiente. A gente precisa também a graça de Deus para que a gente possa fazer as obras de Deus. Durante a celebração, Dom Austin Cruz ressaltou ainda a importância dos estudos e o papel dos professores e pais na formação de crianças e jovens. No final da Santa Missa, os estudantes levaram as mochilas até o altar e elas foram benzidas pelo líder da igreja. Aleluia! Aleluia!